Bom dia, gente, eu vou correr atrás do sonho dele, eu dou bastante a gente o PONICAM aqui, agora eu tenho que seguir a vida deles, a gente lhe disse, para desejar boa sorte para ele aí, agradecer por esses três anos aí, que trabalham junto aí, então eu vou fazer um pouco de 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 um pouco, você pode fazer um pouco de um pouco de um pouco, você pode fazer um pouco de uma coisa que eu sou para fazer. Eu vou ficar aqui forçando um pouco, eu vou ficar aqui para a gente dar um pouco de um pouco. Obrigado, Diego. Quebra a sorte, pra ele. Algo. Inscreva-se.